Jogasse muita partida de PUBG Mobile, mano? Que isso, cara? General, você não atualizou o seu não, né? Fica ainda erradão, velho. Tomar um pouquinho só. Ih, deu ruim, velho. Fiquem próximos aí, velho. Morremos, morremos com ele, cara. Se fodeu. Ah, esse cara cagado de puta. Jogar uma granada aqui. Tem um aqui ainda. Aqui, ó. Tem um não. Tem mais um. Quem vai é a tua não. Nossa, salvou demais. Tô te falando. Tá meio... É o que? Facebook, o que? Youtube. Lucinha Mods. Vem tá meu nome. Fortalece lá. Lucas. Descobre. Derrubbei o seu na casa do verde. Eu acho que tá indo pra alguém em baixo. Ah, não. Tô na casa. Tá na casa? Vem aqui. Ah, não. Tá matando vivo. Tira, tá chegando. 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 CKS, é um planta Foi São salvados na igreja Dá pra chamar não? É meio lá em cima Derrubando amarelo Dá pra salvar aí? Tá perto? Tá Tem um com 200m aqui Ô General, aquela dica lá que você passou pra mim Tá melhor, viu mano Do Red Dot lá Aqui tem, ó Cuidado, eu me lembro de um amigo Obrigado Fica pra cá V4 Aqui em cima Tô mais na frente Mais na frente O som do avião tá muito estranho Tá aqui nessa Tô pegando Eita Porra Relaxa rapaziada, relaxa Mané Mas que porra é essa Mas que porra é essa Ela não tava tão frenética Ela não tava tão frenética Tava, eu achava que tava né Mas eu tava jogando com ela Eu não tava matando os caras do jeito que eu tô matando agora não Ela tá sendo muito usada Ela tá sendo muito usada com o Pitch Eu acho que ele deu no 1p de novo Eu não trouxe meu escrito, cara É 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 Mas é, parece que eu tô... A igreja aqui é nova, mano. Aqui é ela, não. Pô, mano, aquela roupa lá, acho que ela tinha alguma caixa, tá ligado? Ela não parece ser ocupada. É, acho que não vai ser ocupada, não. Nem a arma também. Acho que ela vai vir alguma caixa. Agora tipo, uma caixa de cachapé, mas acho que não vai vir, não. Vai ser tipo um conjunto. Acho que ela vai matar eles lá. Tá. Tem gosto mais da roupa do que... Bom, muito. Eles foram aqui. Boa. Abri a 4x, só a dele não tem de topo. Eu também, abri a 4x. Ela tá aberta, não vou fechar mais, não. Tem mais aí? Já tá muito logo. Tem, tem. Vamos fugir de carro, vamos fugir de carro. Peguei. Tem mais um. Dois. De lá caiu direto. Tô lá na... O que é isso? Morre mais não? Onde é que ele tá? Na pedra. Peguei de lado, calma. Calma, calma, calma. Nunca nem vi. Não primos, pânico. Calma, manito. Falta um novo. Eu pensei que era um cara. Aquele galão de gasolina. Negocinho vermelho ali. Onde é o Dino, o Ticadino é? 3 win? Será? Certeza que vai matar o último é eu. Tava pra cá, rapaziada. O spray tá muito colante, mano. Deitou e já era. É love toda hora, rapaziada. Primeira playzinha, rapaziada, aqui do YouTube. Pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima play, rapaziada. Tchau.